Gente, sou a Erika de Xunguinha Eu tô aqui hoje pra gravar mais um vídeo, né? E esse vídeo não é muito legal, né? Que hoje eu tô aqui que a minha mãe escutamos uns uivos Tô tentando gravar pra vocês Bota uivo, né? Não sei se é cachorro ou o que que é Agora deu uma silenciada os cachorros Mas eu não sei o que que é se é cachorro ou não Aí eu prometo que eu vou calar minha boca Pra ver se a gente pega o que eu quero escutar Pra gente pegar esse troço Pra mostrar pra vocês, tá, gente? Eu não vou falar mais, tá? Eu vou ficar quieto porque eu bato muito bem, essa Erika diz Tá bom, gente, vou Vou esperar que ele dá umas uivadas mais Nesse cachorro bater Vou pausar aqui agora E já volto com vocês Gente, voltei aqui Gente, voltei aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus, gente, vocês estão vendo? Olha o cavalo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cruze, gente Vou terminar esse vídeo por aqui, né? Porque é meio perigoso E a minha mulher aqui do meu lado Ela não tá falando nada E é isso, gente Tchau pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau